Bruno Camarão 2x2, um grande jogo no Morumbi, o Fluminense saiu na frente, o São Paulo conseguiu a virada ainda no primeiro tempo, mas ao que me parece faltou perna para o time também na segunda etapa, além disso, obviamente a qualidade do Fluminense pressionou o São Paulo no segundo tempo até conseguir o empate. E o jogo, Camarão? O jogo foi muito bom, Fábio, jogo bom, motivado graças a esse ambiente positivo do Morumbi, um gramado espetacular, um estádio lotado, com o setor de visitante absolutamente abarrotado, ou seja, as duas torcidas quiseram estar presentes para acompanhar um grande jogo e foram premiadas com isso. O São Paulo, dentro de todas as limitações do elenco, conseguiu competir muito bem, Rogério Senna tentou guardar algumas peças para a segunda etapa, Caleri, Igor Vinícius, enfim, e teve de sacar outros jogadores, até o goleiro Jandrei, por conta de lesão, problemas ainda a serem sanados com os próximos dias, enfim, e esse desafio é do Rogério Senna e de quase todos os outros treinadores do futebol brasileiro. Um São Paulo que saiu atrás do marcador, conseguiu a virada ainda no primeiro tempo e na segunda etapa acabou sofrendo um gol do Manuel numa desatenção do sistema defensivo, mas antes disso já poderia ter feito 3x1 numa jogadaça do Patrick. Um cara que, olha, quando está com 100% da condição física entrega demais. Nem de longe, lembra o Patrick, do início da temporada em que estava oscilando mal, muitas vezes, né, dando sinais de estar um pouco acima do peso. Hoje é um cara ativo, agressivo, forte, impactante e que consegue ótimas respostas. Os gols do São Paulo, ainda na primeira etapa, foram fruto muito da dedicação de um time que acredita no trabalho do seu treinador e que é muito forte nesse ambiente. Não é fácil encarar o Fluminense em qualquer lugar, mesmo ele fora de casa. Não à toa, o time do Fernando Diniz tem inúmeros avassaladores longe do Maracanã. E sim, chega um empate no segundo tempo, poderia ter buscado a virada. O Natan entrou muito bem, jogador ex-Atlético Mineiro, que foi importante no meio de semana na Copa do Brasil diante do Cruzeiro. E você vê que existe um trabalho, uma linha, independentemente de vencer jogos constantemente ou não. O Fluminense está ali, perto da parte de cima da tabela, ficou um pouquinho mais distante do Palmeiras. Mas é uma equipe que entrega tudo o que pode da maneira como acredita ser possível entregar. Então, o Fernando Diniz tem um selo de qualidade, tem um jeito de se apresentar nas equipes dele, que são muito claramente expressos num gramado de futebol. O 2x2, acho que foi muito razoável pelo que os times apresentaram. O Fluminense sai ligeiramente mais feliz, mas o São Paulo, Fábio, merece sim o aplauso do torcedor que lotou o estádio, porque vem de uma semana muito especial de classificação na Copa do Brasil e porque vai se mantendo também ali, próximo dos líderes. São Paulo tem possibilidade sim, acredito eu, de lutar por posições na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.